Pai da Paz do Jesus Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos do canal no Youtube Professor Psíquico Adagão Carlos Alves, segue o link abaixo A nossa meditação diária fica em Romanos capítulo 3, versículo 10, que diz Como está escrito, não há um justo nenhum sequer Aleluia, glória a Deus Este versículo expressa o exato conceito da natureza humana Todas as pessoas no seu estado natural são pecadoras A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado Sendo também, aleluia, propensas e conformar-se com o mundo, aleluia Quanto ao diabo e quanto à natureza pecaminosa Todos são culpados de desviar-se do caminho da piedade Para o caminho do egoísmo Então que neste dia nós viemos meditar nessa palavra Que busquemos quem é a verdade Quem é o caminho e a vida Que somente há em Jesus Cristo Que nós possamos fazer um exercício de não pecarmos mais E buscarmos a nossa salvação Porque o Senhor não tem prazer que nenhum se perca Que o Senhor venha nos ajudar a nos afastar de toda a aparência do mal De tudo aquilo que nos afasta dele Que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente Que o Senhor traga a cura no seu lar Que traga a paz Que haja liberalidade de perdão Que o Senhor venha te transformar Que haja renovo na sua vida Em nome de Jesus Que a graça e a paz do Senhor esteja com todo neste dia Amém